Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui na Chácara, um domingo, e eu estou gravando o vídeo aqui para mostrar para vocês o trabalho que eu estou fazendo aqui. Começando aqui, aqui eu estou mostrando esse Sedum Rubro Tictum, que está bem bonitinho, olha só as cores, bem vermelhinho, está aqui nesse pneu, está bem bonitinho. Sedum Rubro Tictum, a geada não mata, ele ficou também destapado, levou uma geada, mas a geada que deu aqui, ele não morreu, é resistente. Então você que mora em região da geada, Sedum Rubro Tictum também pode deixar. Eu já tenho um vídeo mostrando aqui as plantinhas que a geada não matou, bastante plantinha que a geada não mata. A geada aqui foi das grandes, viu? E não matou. Eu vou agora mostrar para vocês o trabalho, olha ali, mais uma vez, olha só. Eu vou mostrar os trabalhos que eu estou fazendo aqui na Chácara hoje, mas não dá para deixar de mostrar essa coisinha linda, né? Aquele lá hoje não está tanto, ainda está tapado. Hoje destapei mais alguns pneus, aos pouquinhos eu vou destapando, né? Porque, não sei, ainda pode dar a geada, né? Mas, graças a Deus, já está passando esse inverno. E vamos lá agora mostrar para vocês os trabalhos que eu fiz aqui na Chácara hoje. Eu já mostrei esse Sedum, acho que é o pré-alto, né? Mas, hoje ele está com as pontinhas mais vermelhinhas ainda. Olha que bonito. Está bem lindo aqui, né? Olha só, muito bonito. Aqui tem essa outra aqui também, olha. Eu estou fazendo sombra. Olha, gente, trouxe esse cacto monstro, mais esses cactos, trouxe esse vaso de cimento para cá. Aí, eu deixei aqui na beirada do mato, caso dê geada. Olha, eu fico fazendo sombra. Caso dê geada, a geada não pegue ele, né? Aí, eu trouxe as pálidas, ó. As hastes florais das pálidas. Meti aqui nesses pneus, aqui, ó. Para ver se elas me dão bebês, né? Porque as pálidas dão muito bebê. Olha que flor bonita que está aquela pálida ali, ó. Estava na beirada do mato, por isso que a geada não matou. A pálida, a geada mata, mata. Bem matado. Aí, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é um rabinho de gato, ó. Eu tinha num pneu ali que eu estou mexendo. Vou plantar. Aqui, eu semeei umas sementinhas de margote, ali, ó. E eu trouxe também, está tudo provisório. Nesses vasos aqui, ó, de plástico. Ó, trouxe esse cacto. Esses cactos que estavam lá naquele vaso que eu mudei. Aquele vaso azul e branco que eu tinha. Todos eles. Quem me segue no canal vai lembrar, né? Então, que eu tirei de lá. Mostrei no vídeo passado. Aí, estavam tudo cheio de nematóide. Esses aqui não tinham tanta nematóide. Eu trouxe aqui para a chácara. Já cicatrizou as raizinhas deles. Eu estou aqui no meu canteirão. Olha, daí trouxe aqui. Aqui é um... Aqueles mope de passapano. Eu furei embaixo. Está tudo provisório. Olha, tirei a minha orquídea epidêndro. A geada sapecou, né, Silênia? Silênia achou engraçado eu falar sapecou. Ele um pouco, mas não matou por completo. Então, eu plantei provisório aqui, né? Até achar um lugar para plantar ele. Hoje, trouxemos as camélias aqui para a chácara. Olha, aqui eu plantei uma. Nesse pneu aqui, no chão, né? Aqui eu plantei a outra. São três camélias. Aqui até tem uma florzinha. Mas elas já estavam soltando, caindo os botões, porque ela precisava ser replantada. E eu vou mostrar onde eu plantei a outra. Olha esses passarinhos aí. Coisa mais querida. Eles estão lá naquelas árvores, ó, na Araucária. Não dá para ver eles. Muito bonitinhos. E aqui eu coloquei a outra camélia. Que bromélia? Camélia. Essa aqui, ela não chegou a florescer. Ela tinha uns botões bem grandão. Ela é gigante. A flor dela está escrita, pelo menos, na papel ali. Mas ela caiu. Ela não segurou. É falta de precisar estar no chão, né? Precisar estar firme. Daí plantei aqui, ó. Está bem adubadinho. Bem. Olha ali meus copinhos de leite. Olha só um botãozinho. Gracinha. Aqui nesse pneu eu tinha helicônia. Essas helicônia eu não quero elas aqui. Porque aqui é a frente da chácara. Então, aqui eu quero... Aqui eu plantei uma extremosa que estava lá no pneu junto com a orquídea bambu. Não sei se vai pegar. Espero que ela pegue. E esse cravina estava lá também, ó. Cravina também. A geada não mata porque já estava ali no relento e não matou, né? E aqueles helicônia eu plantei lá embaixo. Onde vai ser uma escada de pneus que a gente está plantando. Contra a cerca eu plantei. Não sei se vai pegar. Não sei se vai vingar. Enfim. Aqui eu coloquei essa gávea, ó. Que eu comprei achando que era mini, né? E ela começou a crescer. Estava lá no vaso com os cacto. Que estavam com o nematóide. Está aqui também provisório. Porque isso aqui não vai ficar assim. Aqui eu tenho a palito, ó. Essa gávea aqui que uma vizinha minha me deu a geada mata, ó. Uma pena. E aqui está assim, ó. Olha só o substrato que eu estou preparando. Eu vou trazendo matéria orgânica, folha lá do mato. Vou jogando aí. Vou pegando o adubo de galinha que eu tenho ali. E vou mexendo aí. Vou deixando pronto aí, né? Quando eu quero. Eu pego. Olha só. Essas fantômes aqui eu decapitei lá de casa. Uma bacia. E plantei aí, ó. Já estavam umas arrancadinhas hoje. Os passarinhos arrancaram. Mas já está tudo enraizadinho. Fantôme é uma benção, né? E olha só que maravilha. Que esse substrato vai ficar aí. Matéria orgânica. Aqui nesses pneus, ó. Eram três pneus, né? O outro está ali. E eu tinha plantado a orquídea bambu e uma extremosa aqui. Mas é claro, né? Essas plantas precisam ficar no chão. Aquela orquídea bambu que eu já mostrei lá. E eu plantei lá no cantinho da cerca. E aqui estava assim, ó. Estava substrato até lá embaixo. Essas pedras aqui eu já tinha colocado aqui. Agora eu vou encher de pedra até aqui. E depois eu coloco o outro pneu. Esse ali, ó. E deixo prontinho para plantar a florzinha, né? Já deixo tudo preparadinho para quando chegar a primavera. Eu já estou com tudo preparadinho para plantar. Esse aqui está tampado. Eu tenho jasmin do caribe, ó. Meu Deus, não sei se não vai morrer. Espero que ele brote, olha. E aqui tem, olha. Eu tenho uma mudinha. Duas mudinhas da Barão Bold. Ai, que maravilha. Olha, está até mais bonitinha da que eu tenho lá em casa. Tem duas. Essa e essa, ó. Estou tão feliz. Olha o sedum. O sedum cobre. É cobre? É cobre? Não sei se é cobre. Agora esqueci. Ai, ai. Tem bastante matinho aqui também. E tem que molhar. Porque deu uma chuvinha aqui na chácara mais. Aqui não molha, né? Por conta do cercadinho, do tampão que está nelas. E olha lá, gente. O meu preparado. O meu preparatório para as hortências. Olha só. Semana passada eu já fiz esses pneus aqui. Ai, aqui eu vou trazendo matéria orgânica. Esse terco de galinha eu vou deixando bem preparadinho. Eu estou com bastante mudinha de hortência que a minha vizinha me deu lá em casa. Estão plantadas. Estão, acho que vão pegar. Esse aqui eu trouxe hoje. Eu tenho que jogar uma terra. Esse aqui é ótimo para as plantas. Tem que jogar uma terrinha ali para ela decompor, né? E assim eu vou fazendo. Olha, eles estão vazios. E eu vou fazer essa fileira até lá em cima. E a grama eu arranco, né? Dá bastante trabalho. É cansativo. Mas, né? Eu arranco a grama e planto ela em outro lugar para a gente poder aproveitar, né? Aproveitar. Olha, aqui é a rua, ó. Aproveitar a grama e planto ela em outro lugar, né? E olha só. Está bastante coisa tapada. As plantas muitas estão feias. E a minha camélia que eu já tinha aqui começou a abrir. Vou lhe mostrar. Olha só. Essa aqui é diferente daquelas que eu comprei. Olha que bonita. Mas, ela não deu muito porque o substrato aqui está bem ruim. Eu preciso mexer. Olha só que botão bonito. Eu preciso mexer aí a do babém porque camélia é muito linda e é do frio, né? Então, eu posso apostar nas camélia. Eu quero comprar ainda uma branca que eu não tenho. Bom, meus queridos, eu vou me despedir desse vídeo agradecendo a todos que me acompanharam até aqui. A cena aqui não está muito bonita, mas isso logo vai passar. Eu não vejo a hora de passar logo esse inverno para mim tirar tudo isso daí. Plantar florzinhas. Ai, deixar tudo muito bonito aqui, tá bom? Eu agradeço. Você que me acompanhou até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.